A primeira pintura que aparece nesse vídeo chama-se Sessão do Conselho de Estado e foi criada para o Centenário da Independência do Brasil em 1922. A autora dessa tela foi bastante ousada, já que escolheu não dar protagonismo a Dom Pedro I, mas sim a futura imperatriz Maria Leopoldina, cujas habilidades diplomáticas foram determinantes para o processo de independência. Essa pintora é Georgina de Albuquerque, nascida em Taubaté no dia 4 de fevereiro de 1885. Georgina morou cinco anos em Paris, onde foi fortemente influenciada pelo impressionismo. Ela foi uma das primeiras a conseguir romper algumas barreiras impostas às mulheres. Em 1920, ela participou de um júri de pintura. Depois, ela lecionou durante décadas na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, da qual veio a se tornar diretora. Você conhece a obra de Georgina de Albuquerque?